Um crocodilo é atacado por um jaguar. Jaguar ou onça pintada como queria chamar, são na verdade o mesmo animal. Mas tem um problema, o crocodilo estava na água, ambiente onde costuma reinar e levar vantagem sobre sua presa. Porém mal sabia ele, que ali seria o lugar onde algo tão impressionante iria acontecer. O jaguar bem escondido, espera o momento certo para pular na água e surpreender o crocodilo despercebido. Trocaram socos e pontapés, até que então sai da água vitorioso com o seu troféu na boca. O jaguar levou a melhor para cima do crocodilo. Comente na sua opinião, o jaguar ganharia esse embate se o crocodilo não fosse pego desprevenido?